Música Nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, estamos dentro da caminhada da quaresma de São Miguel e a cada dia uma nova pregação, juntamente com as orações de costume. Nós fazemos esta oração com perseverança. Porém, nós sabemos que muitas vezes, quando rezamos, estamos inquietos. Exatamente este é o tema da pregação de hoje. É preciso rezar sem inquietação. O Salmo reza assim, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Toda a minha carne suspira por Ti, como terra árida, exausta, sem água. Nós temos, portanto, sede espiritual de Deus. E esta sede, ela só é saciada quando nós buscamos o próprio Deus, sobretudo, através da ferramenta da oração. Como eu costumo dizer, e é o tema do nosso livro, Orar faz muito bem. A oração sustenta a nossa vida? A oração, ela esclarece com a luz divina a nossa inteligência e a nossa vontade. Acalma os nossos maus afetos. É remédio. Mas sabemos também que muitas vezes a nossa oração é cheia de inquietação. Nós não conseguimos sossegar em Deus. É como no exemplo de quando eu estou procurando alguma coisa em casa. Eu estou com pressa. Procuro, abro as gavetas com muita pressa. Eis, portanto, que aquilo que eu procuro pode estar bem à minha frente. Mas como eu sou levado pela inquietação, pela pressa e pela falta de atenção, o que me acontece? Eu não encontro o objeto. Aí, de repente, eu desisto. Paro, respiro e falo. Dou-me por derrotado. De repente, fixo o olhar para o lugar e encontro o objeto. Como foi que eu encontrei aquele objeto? Quando então eu parei, respirei e pude fixar em atenção no lugar onde eu estava. Tomemos cuidado, porque às vezes eu posso rezar exatamente tão inquieto, tão inquieto, que de fato não consigo dialogar verdadeiramente com Deus. Nós precisamos, na oração, abrir o nosso coração para o céu. E esperar de lá o orvalho da graça de Deus, que fecundará a nossa alma. E se no salmo nós sabemos que a nossa alma tem sede espiritual de Deus, sabemos, portanto, que a oração nos sustentará. A oração saciará esta sede. Por isso, seja muito perseverante, não só na quaresma de São Miguel, mas em tantos outros propósitos de oração. Saiba que a sua vida vai mudar pela oração. Não que as tribulações vão sumir, pelo contrário. Mas pela oração, você encontrará a fortaleza necessária para enfrentar todas as tribulações. Vamos agora pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo neste dia, para que possamos perseverar na oração. E agora, antes de pedirmos a intercessão de São Miguel Arcanjo, com as orações deste dia da quaresma, eu tenho um convite especial para você. A quaresma de São Miguel é uma batalha intensa. Nós já passamos da metade desta jornada e devemos perseverar até o fim. Para continuarmos crescendo na fé e no nosso relacionamento com Deus, eu e a minha equipe estamos preparando a semana de formações, a sabedoria da palavra. Serão três aulas gratuitas que vou ministrar pelo canal do YouTube Padre Alex Nogueira, no qual vamos fazer um estudo bíblico profundo, aprender a como se relacionar com Deus por meio das Sagradas Escrituras e tornar a leitura bíblica um manancial de bênçãos e graças. Essa semana de formações vai acontecer no dia 30 de setembro, 2 e 4 de outubro, às 19h30, no horário de Brasília, pelo YouTube. Para participar, você precisa se inscrever, acesse o link que está na descrição deste vídeo, acesse o site e faça a sua inscrição. E assim, vamos juntos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo com muita fé, apresente as tuas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os nossos inimigos e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta quaresma de São Miguel. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira da quaresma de São Miguel, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.